Boa noite. Bom, vamos começar o nosso evento hoje. Pela primeira vez a gente está fazendo um experimento. A gente não sabe ainda muito bem se isso é uma coisa que vai dar certo, se vai pegar. Mas a gente está fazendo hoje um streaming pelo Facebook e pelo YouTube do GP. Para quem não pôde estar aqui hoje acompanhar também. Uma ideia que vem sendo sugerida por bastante gente. A gente vem recebendo esses pedidos, esses comentários, principalmente para a galera que é de fora de São Paulo, para poder acompanhar o que está rolando. Então a gente está fazendo esse teste hoje. E se alguém estiver ouvindo isso daqui, essa transmissão, manda um comentário aí, manda um joinha para a gente saber que vocês estão ouvindo. Porque custa caro isso aqui. Se não rolar, a gente não vai fazer de novo, não. Dá mó trampo. Bom, eu sou o Rodrigo Maroni, quem não me conhece, presidente do GP. Eu vou falar o mínimo possível hoje, porque eu estou absurdamente gripado com uma virose e a voz não vai render muita coisa. Mas o evento de hoje é bastante especial para a gente, porque ele é fruto de uma parceria do apoio que a gente recebeu do Clube de Criação. É uma ideia que nasceu de um papo que eu tive com o Fernando Nobre, que é o presidente do clube, que não pôde estar aqui hoje, mas mandou um abraço para todo mundo. E que a gente queria exatamente fazer juntos alguma coisa para discutir a relação entre criativos e planejadores. E, para mim, a maneira legítima de poder fazer isso seria com o apoio das duas entidades, que a gente conseguisse fazer com que isso fosse um trabalho conjunto. E ele sugeriu os dois convidados que a gente vai ter aqui, os dois convidados criativos que a gente vai ter hoje à noite aqui, porque a gente também tem dois convidados planejadores também participando do papo. Na verdade, é um formato que a gente está inaugurando, que a gente chama de DEPARA. E a gente vai fazer também com pessoas de outras disciplinas, com mídias, com atendimento, com gente de produção. Dependendo do interesse que rolar, a gente vai fazer esses formatos também. E a ideia é que a gente sempre tenha essas parcerias também, com grupo de mídia, grupo de atendimento e tudo mais. A gente está bem feliz de ver a casa cheia hoje, de ver todos vocês aqui. Obrigado de terem vindo. E eu vou passar para o Marcelo Bazan, que é o nosso diretor de eventos, para ele falar mais algumas palavrinhas para o GP e apresentar os convidados de hoje. Obrigado, gente. Olá, boa noite. Eu vou fazer... Só para passar aqui, não fica mais fácil. Vou ficar aqui desse ladinho. Só vou passar um pouco sobre tudo o que o GP tem fazendo e tudo o que a gente está apontando, seja de evento, seja de curso, para a gente mostrar um pouco do todo do nosso trabalho e continuar fazendo o convite para quem está online e para quem está aqui e ainda não é inscrito. a participar do grupo de planejamento com a gente. Então, o primeiro é um olá. E aí, logo de cara, por que o GP? A verdade é que a gente tem o GP como intuito de tentar promover o máximo a disciplina, tentar fazer com que a disciplina não só ganhe relevância, porque não é sobre relevância, é sobre profundidade e qualidade. Então, a gente quer muito fazer isso de fomentar realmente a disciplina, de maneira a encorajar todo mundo a realmente saber mais sobre planejamento, se preocupar mais com estratégia, efetividade e todos esses nossos trabalhos que a gente tem feito. A gente, passando um pouco rápido sobre quais foram os últimos GPs, os últimos GPs, os últimos eventos do GP, a gente começa falando desse ano que a gente teve a conferência, apesar de ser efetivamente da gestão passada, muitos que estão na gestão atual também estavam na gestão passada, então tem participação sobre isso, mas que aconteceu, mas que já desde lá a gente tem feito outros eventos, como a gente fez a mentoria de Young Planning, que a gente fez mês passado, a gente fez aula aberta do Planning Academy já, a gente também teve o curso de ROI que a gente fez no comecinho desse mês, e a gente também teve o kick-off da gestão, que foi no final do mês passado. Ou seja, a gente está o tempo inteiro tentando atualizar o máximo de eventos, e ter o máximo de eventos para a gente realmente falar. Gostamos, porque está aqui de novo. A gente sempre começa com a mesma coisa de mostrar o que a gente está fazendo. Mas, enfim, falando um pouquinho dos próximos eventos, que é sobre mostrar como a gente está tentando trazer o máximo, a gente está falando que o próximo já é o Como Chegar Lá Gerente, que também é um novo formato que a gente está falando, que é tentar mostrar um pouquinho de... Não existe um jeito e um caminho das pedras único e direto de como chegar lá e tudo mais, mas a gente está discutindo um pouco sobre qual é o papel de cada um desses cargos e qual é o job description de cada um, de cada momento da carreira. Então, a ideia é que a gente discuta e que esse seja um primeiro para falar um pouco sobre como chegar lá no cargo de gerente. O que é? O que as pessoas que estão contratando estão buscando? Um pouquinho de... Existe um formato tradicional? Tem que ser por agência? Dá para fazer por outras formas? O que... Quais são as histórias todas que existem atrás disso? E principalmente pensar em qual é o skill, o que realmente tem que ser cobrado de uma pessoa que está nesse cargo. Esse primeiro vai acontecer semana que vem, dia 19 de junho, vai ser na Denso, às 19h30. Ele vai ser um pouquinho mais cedo do que esse, também na mesma ideia de 19h30, para a gente conseguir começar até às 8h e tudo mais. Os primeiros convidados vão ser a Júlia Fregona, que é Head de Estratégia da Bullet, e o Paulo Vita, que é Head de Estratégia da Young. Além disso, o nosso host também, que é um formato que a gente está tentando trazer, de ter pessoas meio responsáveis para conduzir esse papo, e que esse papo realmente seja legal, e que gere alguma coisa, é o Aldo, que ele é CSO da Bullet também, e ele é diretor do grupo de planejamento, onde ele também está cuidando uma coisa que é sobre criação do Job Description, algo que o grupo de planejamento defenda como o Job Description para cada um dos momentos dessa profissão, e aí, como ele está por trás disso, nada mais justo do que ele moderar todos esses papos, e inclusive esse evento. Inscrevam-se, participem, vai ser muito bacana como um todo. Além disso, a gente tem dois eventos, que são dois eventos um pouco maiores, que a gente já está produzindo, e que alguns já estão com local e data e tudo mais, também que vão acontecer no começo do mês que vem, que é o grupo de planejamento e o F, vão falar um pouco sobre esse F Preview. O que é o F Preview? A gente vai mostrar um pouco de cases ganhadores do ano passado, vão ter a apresentação desses cases, a gente ainda está fechando quais são os cases que vão conseguir apresentar, porque são muitos ganhadores, e a gente está escolhendo alguns para poderem fazer um bom trabalho. Dá dicas de como inscrever e tudo mais, e a gente vai trazer o próprio F para falar um pouco sobre quais são as dicas que o F dá, quais são todas as categorias, tirar qualquer tipo de dúvida de como ajudar a inscrever um bom F. E fomentar isso de buscar efetividade no que a gente está fazendo no trabalho. E o outro um pouco, que é o nosso primeiro também, do Cane Debrief, que a ideia é falar um pouquinho do Cane Debrief, mais Young Lions. Qual que é a ideia? A gente vai mostrar um pouco das pessoas que foram indicadas para o Young Lions, tanto a pessoa vencedora, quanto algumas pessoas que foram finalistas, mostrar os seus trabalhos. A pessoa vencedora que ganha a viagem à Cane também vai contar um pouco do que ela viu de mais bacana, e a gente vai convidar outros profissionais de planejamento e de comunicação como um todo, clientes, profissionais de comunicação, para contar um pouco o que eles viram de mais bacana do que estava rolando em Canes, e poder dividir essa experiência com todo mundo. E é isso. Outros recados em toda a paróquia. Site do IGP. Aqui é onde a gente vai conseguir sempre atualizar vocês de agenda, ou seja, acessem o site, olhem tudo o que a gente está produzindo, criando, onde vocês vão poder ter um pouco do todo que a gente tem de informações. Assinem a nossa newsletter, saibam das coisas que a gente está fazendo. A newsletter é o que a gente mais vai produzir e dividir para que vocês realmente fiquem informados sobre eventos, sobre tudo o que está sendo feito. E o principal é seja sócio. Associe-se. Vale a pena. Quem não é sócio e quis participar do evento hoje, paga R$ 100,00 por R$ 200,00. Pode participar de todos os eventos do ano, de graça, com exceção da conferência. Mas mesmo para conferência, você acaba ganhando um descontão, que é praticamente a inscrição. Ou seja, também vale muito a pena. Aqui um pouco dos pontos de contato. Qualquer coisa, mandem e-mail, falem com a Cris. Falem com a Cris, que está ali atrás. Procurem a Cris, que a gente consegue resolver qualquer problema de inscrição, de dúvidas, qualquer coisa. Se não, ela aciona com quem vocês precisarem falar e tirar as dúvidas. Agradecimentos. A gente queria agradecer muito o Clube de Criação, como a gente já falou. Eles ajudaram muito a gente a montar esse evento, a viabilizar ele como um todo. E agradecer um pouquinho ao FBIS, que disponibilizou o espaço para a gente, que para a gente é tão importante. Além disso, falando um pouquinho do experimento, a gente está fazendo esse experimento com a Flix TV da transmissão ao vivo. Curtam, compartilhem, falem, mostrem como esta transmissão ao vivo é importante. Porque, como a Arônica falou, tem um custo. E esse custo só vai valer a pena se tiver muita gente inscrita, muita gente participando, muita gente assistindo, e muita gente falando sobre isso. A ideia é que essa primeira transmissão, como é um teste, ela vai ser aberta, mas a ideia é que isso também seja um benefício para pessoas que se inscrevem no GP. Inclusive, existe o pensamento de uma nova inscrição, eventualmente, de só participação virtual com outro valor, mas que isso a gente vai discutir, uma vez que essa transmissão seja um sucesso, que as pessoas queiram fazer, queiram participar, e possam nem necessariamente estar presentes, mas acompanhar tudo o que o GP está fazendo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do evento de hoje, então. Eu vou falar rápido e vou já fazer um disclaimer. A Mari tem um ótimo motivo para estar atrasada, e, na verdade, não está atrasada porque ela avisou. Então, se ela avisou, não é atraso. A Mari, ela foi colocar os filhos para dormir. Eu acho muito justo. Esse é um ótimo motivo e a gente atrasou todo evento. Todos os eventos, a gente começa às 7h30, a gente começou às 8h e está dando essa atrasadinha, porque acho um ótimo motivo ela estar em casa, colocando os filhos para dormir, para depois ela chegar. Ou seja, ela avisou que ela chegaria um pouquinho atrasada, porque ela faz esse papel de mãe, o que é ótimo. Então, a Mari, que é diretora de criação na Wyden Kennedy, ela vai estar aqui com a gente, ela já está chegando. Além disso, estamos com o Diego da EQQA, que é Founder, Created, Director. E ele convidou, e que a gente acha ótimo, que vai acrescentar muito para o nosso papo, a Luísa Baffa, também da EQQA. E o nosso host de hoje é o GB, Gabriel Borges, da Ampify. Eu convido os três que estão aqui para começar o nosso papo, e a gente começar a fazer isso. Tá bom? Valeu. Beleza. Para quem estiver aqui com a gente, e também quem estiver assistindo, tanto no Facebook quanto no YouTube, se quiser fazer perguntas, é só entrar no Slido barra Papo Reto GP, e colocar aí as perguntas, que daqui a pouco eu já vou começar a ler as perguntas que vocês vão fazendo, para a gente poder metralhar os nossos convidados aqui, daqui a pouco. Luísa, enquanto a Mari não chega, a gente é dois contra um. Vamos aproveitar esse momento, hein? Dois planners contra um criativo. Essa é a hora. Eu queria começar, já propondo fazer uma bagunça aqui, espero que o Mauroni não me demita nesse cargo de host, mas o tema que a gente se propôs a discutir aqui é não existe boa ideia criativa sem boa ideia estratégica. E aí eu queria perguntar se isso é verdade. Será que é verdade mesmo? Não existe mesmo uma boa ideia criativa sem uma boa ideia estratégica? Olha lá, começando já. Obrigado, primeiro. Obrigado, boa noite aí. Obrigado por ter chamado aí. Convite super honrado de ter vindo. Você falou que é um teste, né? Vamos ver, né? Um teste do grupo de planejamento, chamar um criativo para fazer o teste. O host já está sem voz. Vamos ver se vai dar certo. Mas obrigado, super legal o convite. Ah, super pertinente, acho que é a pergunta. Acho que é difícil isolar as coisas, né? Acho que tudo tem que caminhar muito junto, né? Então, acho que cada vez mais as execuções, tudo que a gente faz como agência, como parceiro de uma marca, cada vez é mais complexo, eu acho. A maioria aqui, não sei todo mundo aqui, mas quando eu comecei a trabalhar, era um print, um filme, era um pouco mais simples as coisas. E acho que a gente vai caminhando para uma complexidade de pontos de contato com o consumidor, que é difícil você isolar e fazer uma execução só criativa, sem nenhuma base de planejamento, nenhuma base estratégica, ou ao contrário. Então, acho que, para mim, quando você vai para uma execução ou para um lado ou para o outro, seja só para a criação, seja só para a estratégia, falta, faz falta. O consumidor não vai ser tão impactado ou a marca não vai chegar do jeito mais forte para ele. Então, acho que tem que estar muito cruzado. Acho que não tem como a gente isolar as conversas. Legal. Esse ponto que você colocou, talvez a Luísa pode ajudar a gente a tentar desembolar algo que eu acredito que ele é bastante embolado no nosso dia a dia, que são os conceitos básicos de insight, insight estratégico, insight criativo, direcionamento, big idea. Eu acho que muitas vezes a gente chama tudo do mesmo nome ou, às vezes, a gente tem um entendimento diferente. Aproveitando que vocês trabalham juntos, como que vocês combinaram isso? O que, para vocês, é um insight estratégico? O que, para vocês, é um insight criativo? A gente não combinou. Está aí uma boa hora para vocês aproveitar esse momento e combinar. Uma coisa que a gente tenta sempre fazer é de não ficar departamentizando, de ficar separando as coisas do tipo até aqui vai a estratégia, até aqui vai a criação, até aqui é um insight, até aqui é a execução. No final, a gente tem que descomplicar as coisas. O papel da estratégia, do planejamento e depois passa um pouco o bastão para a criação, para uma produção depois. Acho que é um pouco de traduzir o mundo corporativo em uma coisa tangível para um consumidor, para uma pessoa que não está ciente de todos os PPTs, todas as planilhas, todos os dados que o cliente ou a empresa está passando. Então, acho que a gente evita muito ficar dividindo o que é aqui, o que eu te entrego, o que é. Acho que é muito colaborativo, que, para a gente, pelo menos, é onde funciona melhor. Acho que não tem uma barreira de vida. Está aqui. Oi, tudo bem? Muito diferente do seu. Acho até que esses nomes são um pouco difíceis, porque, por exemplo, quando cheguei, eu não sabia o que era um nome ou outro. Eu nunca tinha trabalhado com estratégia, então, um pede bigadinho, outro pede insight, então você fica um pouco perdida. Eu acho que, como a gente trabalha muito junto, o que a gente costuma fazer, a gente pegou o briefing, a gente senta e fala, como é que eu te ajudo e como é que você me ajuda? Então, entender que a ideia criativa e a ideia estratégica andam separados é você entender que o processo criativo como um todo não envolve a estratégia, o que é muito louco, porque, teoricamente, envolve. Então, o que a gente tenta fazer muito é, cara, o que você vai precisar de mim? Cara, eu vou precisar que você entenda o que de negócio tem aqui que esse cara não falou, vou precisar que a gente entenda como que cultura está impactando isso e que tendência está vindo. e aí tenta me entregar já um caminho que depois a gente trabalha junto com criação. Então, a gente faz alguns experimentos, assim. Então, tem clientes onde a estratégia não sai do processo criativo, então fica direto, então cria junto. E aí, a estratégia estando junto no caminho, acaba que você nunca entrega nada, você está sempre trabalhando junto, não tem uma entrega final. Tem outras horas que eu te dou, enfim, cara, acho que eu achei isso daqui, acho que esse cara precisa disso, vai trabalhar. Ele voltava a dizer, cara, acho que não. Então, não tem um briefing certo, até é bem louco, assim, não tem um modelo de briefing. A gente sempre fala, o que você vai precisar de mim hoje, o que eu vou precisar de você? Então, é mais ou menos assim. A gente começa a criar um vocabulário que só a gente entende e quando você vai executar, isso acaba passando para o trabalho final. Então, você começa a ver execuções que são super complexas, que um consumidor padrão que não trabalha com estratégia, comunicação ou nada, fica desconectado, fica aquela peça que você olha na rua e você vê o briefing, mas a pessoa olha e fala assim, não entendi, não sei, ou não tem emoção, fica uma coisa quase um checklist. Então, a gente acredita muito que no backstage do trabalho, a gente tem que quebrar um pouco disso, quebrar um pouco desse dicionário, vocabulário que só a gente fala e quando você sai para a rua para falar com alguém no elevador ou sair alguém para falar aqui na esquina, a pessoa fala a mesma língua. No final, a gente tem que conectar com pessoas e não com charts ou com keynotes. Acho que é uma coisa de... Para mim, é sempre isso. É de traduzir o mundo corporativo para uma pessoa leiga, digamos. Uma pessoa que não fala a língua de números, de negócio. Então, acho que não ter muito vocabulário acaba ajudando o nosso trabalho no final. E aí, nesse caso, vocês estão falando bastante de colaboração, que vocês começam esse trabalho já juntos e vão desenvolvendo esse trabalho juntos. Acho que isso seria algo interessante para a gente explorar um pouco sobre que horas que vocês trabalham separados, ainda em prol de um objetivo em comum, porque, afinal de contas, talvez fazer um keynote com um criativo do lado ali, falando, talvez não seja a coisa mais fácil do mundo. E que horas que vocês se juntam. Será que você acredita que o Planner deveria estar em todos os brainstorms da criação? Ou ele deveria estar em momentos específicos em que o time de criação está desenvolvendo ou amadurecendo aquela ideia? Só um momento. A gente precisa interromper, porque chegou a Mari. Palmas para a Mari, pessoal. Por favor. Bem-vinda, Mari. Vai me ajudar aqui. Obrigada. Desculpa o atraso. Foi muito bem justificado. Agora é equilíbrio. Agora é equilíbrio. Legal. Eu tinha acabado de fazer uma pergunta para eles, então foi um ótimo time. Eu vou defender a criação, aí depois você me ajuda. Agora está dois a dois. Agora está dois a dois. Eu acho que tem uma coisa que a gente acredita muito, de quando você tem muitas pessoas, para tentar chegar em um consenso, acaba você tirando a temperatura de tudo. Então acho que a gente acaba trabalhando num modelo que a gente se junta, chega um briefing, chega uma conversa com o cliente que for, a gente se junta, toma algumas decisões, aí isso se abre, cada um trabalha um pouco na sua área, e a gente se junta depois um pouco de novo, e abre e fecha. E acho que esse movimento acaba ajudando a gente a estressar, porque tem uma coisa que é criativa, quando você está com a sua dupla ali, ou com um trio criando, tem um aumento de estar muito solto, falar um monte de bobagem, e ninguém... Quando você está com um grupo um pouco maior, você acaba ficando mais intimidado, o grupo todo acaba ficando um pouco mais correto. Acho que quando a gente consegue isolar um pouco o momento da criação, até da estratégia, depois volta, é onde a gente tem um maior, um momento mais enriquecedor. Então, acho que a gente acaba trabalhando não é num departamento assim, está aqui agora você, sua vez, muito mais esse processo de junta, todo mundo toma algumas decisões de norte, aí separa, cada um dá uma estressada em cada... Até onde pode esticar a corda em cada uma das suas áreas, depois volta e fala, faz sentido. Não, faz sentido, vamos continuar. Então, tem um pouco desse conectar e desconectar. O próprio até para fora da agência, está com o cliente, a gente acaba trabalhando um pouco assim. Acho que é um formato que, para a gente, pelo menos, parece que funciona. Acho. Não, funciona. Acho que... Não estou sabendo fazer, sou muito ruim de microfone. Acho que funciona. O que a gente gosta de fazer muito é a gente vai chegando em hipóteses. Então, a gente chega em uma hipótese e, assim que a gente pegar o briefing, a gente fala, cara, vê o que tem de cultura e de consumidor para esse lado, porque eu vou ver aqui se eu já consigo pensar em alguma coisa. A gente volta. E, talvez, o que a gente vai chegar no consenso é de que, cara, eu cheguei em um insight, eu cheguei em uma ideia muito boa e, às vezes, a ideia pode partir de estratégia e, aí, depois vem a criação e vai descer isso. Então, a gente vai saindo e voltando muito. Mas o que eu acho que é mais legal é que, diferente, talvez, de um processo natural, a aprovação é muito ambígua para os dois lados. Então, tanto eu preciso entregar um olhar estratégico que seja muito fértil criativamente, então, literalmente, a criação olha e fala, cara, isso aqui vai funcionar para mim. Se não funcionar, a gente volta e refaz. E, do mesmo jeito, a criação volta e fala, cara, cheguei aqui, cara, não funciona, a gente não chegou nesse lugar. Então, a gente vai se validando e testando o tempo inteiro, sabe? Então, não tem um momento de eu sair do trabalho, a não ser na hora de produção. Legal. Mari, bem-vinda. Obrigada. Está tudo certo em casa, com gêmeos? Está tudo certo. Consegui botar os dois para dormir. Está, que ótimo. Foi semi-caótico. A Luísa e o Diego estavam contando um pouco porque eles trabalham juntos na EquiQA, contando um pouco de como é o processo, o método que eles utilizam no dia a dia. E um ponto que eles colocaram bem interessante é que eles começam o trabalho juntos e eles desenvolvem esse trabalho juntos. E aí, o que o Diego estava colocando é que, em momentos, eles se separam, voltam, separam, voltam. No seu caso, nas experiências que você já teve, como que é essa relação criação-planejamento? É um planejamento mais clássico, em que, primeiro, o planejamento faz alguma coisa e depois entrega para a criação o job? Ou é um planejamento em que existe, já desde o início do processo, essa comunhão, essa colaboração entre as duas áreas? Eu acho que esse processo que eles falaram, para mim, é o processo ideal. É o processo que funciona melhor. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com os clientes e com o método que os clientes estão acostumados a trabalhar. Já trabalhei com clientes que são tidos como clientes mais tradicionais, convencionais e, por que não dizer caretas, e funciona um pouco diferente. Eles também estão acostumados a trabalharem em um processo mais clássico. Acho que esse processo é um processo um pouco mais moderno, um pouco mais novo, de troca mesmo, em que não tem muita separação e não é muito departamentalizado. E eu acho que tem algumas relações que estão acostumadas a serem. Então, acho que quebrar um pouco também o jeito como as relações acontecem nem sempre dá. Eu estou na Widen faz pouco tempo e eu tenho sentido que lá os clientes estão mais abertos para criar dessa maneira. Então, começa numa sala atendimento, inclusive atendimento mesmo, não é só planejamento e criação. Porque a gente entende que criar é um processo que não tem a ver com departamento, tem a ver com com propaganda de maneira geral. Então, começa com todo mundo numa sala e todo mundo tem os seus inputs, mas eu realmente acho que também funciona melhor quando a gente consegue digerir. Acho que digerir é um processo um pouco mais individual, mais recuado. Acho que a gente tem momentos de falar, de todo mundo expor, mas o momento de maturar a coisa, acho que você precisa voltar para o seu espaço um pouco, pensar, pensar se funciona ou não e depois juntar novamente. Enfim, não sei se era para eu ser um contraponto, eu não fui, mas... Estamos todos juntos. A gente vai ganhar. Eu queria fazer uma pergunta polêmica, já que a gente está aqui e todo mundo concordando com todo mundo. Aproveitando que eu vou fazer uma pergunta polêmica, vocês também podem fazer uma pergunta polêmica, lembrando que é só entrar aí no slide ou barra papo reto GP, tanto quem está aqui com a gente quanto quem está na transmissão, me ajudem a polemizar esse painel aqui. Você pode falar uma pergunta polêmica para você mesmo. Se contradiga. Uma pergunta retórica, talvez, eu leio aqui, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta polêmica para a gente aproveitar, já que aqui o nome desse painel é Papo Reto. Legal essa ideia de ter criação e planejamento trabalhando juntos e de ter essa colaboração entre as áreas, mas eu imagino que talvez, em algum momento, o planejamento atrapalha a criação ao invés de ajudar. Tem como vocês falarem um pouco sobre isso ou talvez contar um caso de alguma situação. Diego, não preciso contar nenhum caso da Luísa, porque, afinal de contas, ela está aqui. Fala de uma outra agência que você trabalhou e tal, muda o nome, enfim. Outra pessoa. Fala que teve um amigo seu que te contou esse caso. Enfim, mas falar um pouco sobre essa ideia, porque isso, para a gente, é uma coisa interessante de entender que horas que a gente está atrapalhando no processo criativo. Tá, eu vou. Eu acho que esse processo separado que eu estava dizendo, às vezes, ele realmente atrapalha, principalmente porque, às vezes, as decisões, eu já passei, enfim, não vou, não lembro agora um caso exato, mas de planejamento já bater o caminho e o insight com o cliente e, de repente, a coisa vem fechada e você vê que não desenvolve, não tem, não dá caldo, não tem caldo criativo. Então, aí, de repente, você se vê lá com um insight que você nem considera um insight, que não é desmembrável, que eu faço, assim, sabe? Então, grandes chances do trabalho virar uma merda, de não ser bom. Então, eu acho que essa troca, inclusive, ajuda a coisa estar mais afinada e a gente já entender se isso consegue ter alguma derivação criativa, não tem. Isso exige uma certa intimidade na equipe também para você poder dizer amigo, esse negócio que você está me mostrando não serve para nada. Isso não me ajuda. Sim, sim. Uma intimidade e também acho que as pessoas estarem abertas, tanto da criação quanto do planejamento, para entenderem que não é a minha verdade. Tem pessoas que são mais cabeçaduras nesse sentido. assim, né? Eu acho que esse ponto é super delicado, assim, a gente vai caminhando para um mundo muito mais colaborativo, assim, menos de, ah, esse é meu trabalho, esse é o seu, esse é o que eu faço. Acho que é muito mais colaborativo e, no final, todo mundo em prol de um trabalho final, assim. E não é todo mundo que está com essa chavinha de colaboração, né? No final, a gente sempre trabalhou num formato muito segmentado e é um desafio, assim. A gente vê muito, até quando a gente vai trazer gente e contratar alguém, a gente faz várias entrevistas para sentir essa... Essa química. Esse sentimento de colaboração e várias vezes, a gente, todo mundo que a gente vai, criação, vai contratar, a gente, a Luísa vai lá, entrevista também, e sempre, ah, acho que essa pessoa não gosta de ouvir muito, assim, ela nem deu bola e acho que essa é uma chavinha importante, assim, que não é todo mundo que já está nesse drive, acho que o mundo está para lá, os clientes estão indo para lá e acho que se a gente veste essa camisa de eu sou isso, você é isso, a gente não vai para frente, então acho que tem um que de saber bem com quem o time que está trabalhando, assim, acho que mesmo assim, mesmo a gente tendo esse formato, assim, a gente tem vários desafios, às vezes, durante o processo de, putz, algum criativo ouvir um feedback do planejamento que não gostou ou vice-versa, acontece, com certeza, mas a gente tem que, acho que sempre estar nesse norte da química entre o time funcionar muito bem, senão, dividindo, não vai para frente. Trava. Trava, total. A gente recebeu uma pergunta aqui no slide muito interessante, polêmica, e aí exatamente no que você acabou de falar, como é que funciona quando o planejamento quer seguir um caminho e a criação acredita que deve seguir um outro caminho? O que vocês fazem nessa hora? A criação faz. ou isso é o levador, sei lá, já aconteceu também. Beleza, preciso entregar isso, às vezes aconteceu também, já fechou isso com o cliente, é obrigatório, o cliente está super comprado nisso, beleza, vamos fazer isso, mas a gente acredita que dá para levar um segundo caminho e vamos levar também, entendeu? Porque eu estou cedendo aqui, você cede um pouquinho aí também. Isso talvez é algo que acaba sendo muito influenciado pela estrutura das agências também, da gente poder ter essa colaboração efetiva entre as áreas. Vocês acreditam que vocês hoje estão em agências que representam para o mercado um sinônimo de novidade, de frescor, de transformação, vocês acreditam que isso faz parte do dia a dia de vocês, essa relação praticamente igual ali de criação, planejamento, mídia, atendimento, como é que é isso no dia a dia? Não, é que eu acho que é super importante a gente considerar que a ideia é um produto final de todo mundo trabalhando. Então, a ideia tem que fazer sentido para negócio, tem que fazer sentido para cultura, mas ela tem que ter um olhar criativo. Então, não existe eu levar para o cliente um posicionamento sem saber se ele teve caldo criativo sem eu ter batido antes com a criação, porque senão ela já está com o pé quebrado. Então, só de ela não dar caldo criativo, ela já tem alguma coisa. Então, o posicionamento pode ser perfeito, mas se ele não tem caldo criativo, ele já não é tão perfeito assim, então já não funciona. Então, o jeito que a gente gosta de trabalhar é, cara, todo mundo está alinhado, todo mundo bateu aquilo ali, todo mundo gostou e a gente tem o que a gente chama de ideias rebeldes, que é, cara, não está dentro, mas assim, talvez dê barulho e vamos levar. E aí, a gente, literalmente, a gente já combinou, eu não faço retro, você não deixa de levar a sua ideia. A gente chama de ideia rebelde e aí está aqui a ideia rebelde, talvez ela funcione e fechou. Mas aí, Luísa, pegando carona numa pergunta que chegou aqui no slide, como é que é o papel do planejamento como advogado do diabo ali de falar para a criação, não, essa ideia aí, hum, eu acho que ela não vai funcionar. É uma porradaria louca. Chora toda a teoria no lixo. Não, tem, cara, a gente se pega um pouco assim, mas eu acho que alguma hora a gente vai ter que chegar a um consenso, não é uma briga, a gente quer todo mundo botar o trabalho na rua. Então, se você me convencer que vai fazer sentido, puta, a gente vai conseguir convencer junto do cliente. Talvez você não me convença, mas eu vou olhar para você e vou dizer, cara, eu não estou convencida, mas quer saber se está tão convencido que, cara, eu vou confiar no seu taco, vamos levar. Então, às vezes dá briga, mas, no final, as brigas saem, cara, vamos levar e vamos ver, ou então, cara, confia em mim, não vai dar certo, senão eu vou funcionar. Então, acho que é menos sobre um querer botar o trabalho em cima do outro, porque, no final, a ideia não é de uma pessoa, a ideia passou por tanta gente. Acho que o mesmo processo, é isso, no final, a ideia é de todo mundo, cada um tem um pouco de um ângulo de responsabilidade, mas é de todo mundo. A gente faz um pouco, às vezes, o mesmo paralelo, a gente nunca vai levar para o cliente uma ideia que alguém de produção também não olhou para ver se ela é viável. Acho que a mesma noção que a gente tem quando a gente vai apresentar, seja lá o que for, a campanha, a ideia, uma execução que seja, a gente está alinhado com o planejamento para fazer sentido, mas também tem algum olhar de alguém de produção que fala assim, olha, dá para fazer, mas vai custar 10 milhões e o cliente não vai ter esse dinheiro, ou não dá para fazer no tempo, ou não existe essa tecnologia, enfim, acho que todo mundo tem um pouco de olhar para estar alinhado e a gente chega lá e vender, ou chegar de alguma forma e falar assim, realmente, já fizemos isso. Essa ideia é rebelde, a ideia é rebelde, não tem nada a ver, mas a gente está todo mundo bate o olho e gosta disso, faz sentido, ou então, em termos de produção, tem uma dificuldade que a gente não sabe resolver ainda, mas está aqui, tenta ser muito transparente nesse sentido, mas acho que o ponto é esse, no final, o trabalho de todo mundo. Legal. Como que é isso lá na Wilding? A gente acabou de chegar também, você pode falar talvez como foi isso na sua construção, na sua história. Eu acho que é um pouco isso que eles estão dizendo, e sinto isso bastante na Wilding especificamente, que o protagonismo é da ideia ali, então, eu acho que isso ajuda, inclusive, quando toda a agência está azeitada nessa perspectiva de que a ideia é a coisa central, acho que ajuda, inclusive, a gente a baixar os egos e a trabalhar para algo que está fora da gente, e é um saco ficar fazendo propaganda de um lugar onde você trabalha, mas, enfim, eu estou feliz lá, também é um início de relacionamento, mas eu acho que é muito poderoso você trabalhar em um lugar onde as pessoas têm todas um foco comum. Já passei por agências em que a agência não é toda, não trabalha, e, para mim, parece que vocês também são todos azeitados nesse sentido, mas já passei por agências em que o atendimento tinha um interesse, o planejamento tinha outro interesse, a criação tinha outro interesse, então, acho que o resultado disso, em geral, são trabalhos de menos qualidade, não tem como. A gente está explorando muito o processo dia a dia dessa relação. Para a gente continuar ainda um pouco nessa trilha, que horas que vocês acreditam dentro do processo criativo, que horas que você fala que a gente precisa do planejamento? É na hora em que a gente tem alguma ideia já montada e existe ali uma dúvida sobre se será que ela responde o nosso desafio e a gente precisa balizar isso com alguém? É na hora em que trava um brainstorming, não sai alguma coisa daquele insight? Como é que, no dia a dia de vocês, vocês lidam com esse momento em que vocês falam que talvez seja a hora de a gente conversar com o pessoal de planejamento, caso eles não estejam juntos naquele processo, naquele momento específico do trabalho? É melhor nem chamar o planejamento mesmo e deixar para lá. Eu acho que podem ser em vários momentos. Então, pode ser desde o início, o ideal seria desde o início, em que o insight já nasça ali em conjunto, mas mesmo que o planejamento junto tenha criado um insight, às vezes, quando você volta para o seu cantinho lá, às vezes, vem um outro insight, uma outra coisa que tem fit, que funciona, tal, não sei o que lá, e você não está conseguindo fechar exatamente o racional do porquê aquilo está funcionando. parece que faz sentido, mas você precisa de alguém que tenha o know-how mais de botar ali, de fazer o beabazinho, o passo a passo para chegar naquele insight que você teve. Então, eu acho que é um outro momento em que o planejamento é superimportante. Um terceiro é na defesa, junto com o cliente ali, porque também acho que vocês são incríveis com os argumentos e com as maneiras de... com as estratégias de convencimento. Então, acho que tem vários momentos em que o planejamento é importante. Você tem um planner do seu lado. Eu acho que... Eu estava pensando aqui, mas acho que tem um pouco de perfis do planejamento. Acho que dá dois exemplos que a gente trabalha lá. Acho que a Luísa tem um... Até pelo background dela, ela tem uma noção muito de negócio do cliente, do que está na cabeça do cliente, não só da parte de planejamento em si, mas também toda a parte de estratégia da marca como um todo. e acho que a gente tem uns momentos mais pontuais, assim. O Renatinho, que também trabalha com a gente lá, ele gosta de estar na sala junto com a criação 24 horas. E é impressionante, assim, é super legal. É um outro perfil, muito diferente, mas que... Qual é a melhor? Brincadeira. Mas é que... É muito do perfil da pessoa, assim, um pouco, e do... Acho que casa um pouco a pessoa com o briefing, no final. Tipo, você usa um briefing um pouco mais pontual, se é uma campanha mais extensa, um projeto mais extenso. Acho que muda um pouco, mas acho que é difícil de definir um só, assim. Acho que, no final, tem uma coisa de adaptar. E eu tenho a sensação também de que o bom lugar para se trabalhar é o lugar em que ele consegue perceber essas pluralidades, e perceber que tem tipos diferentes de criativos, tipos diferentes de planejamento, tipos... E consegue, em vez de tentar enquadrar essa pessoa num tipo que não é de nenhum delas, é um tipo planejamento padrão ou criação padrão, consegue extrair o melhor. Isso é interessante, porque eu acho que a gente, enquanto planejadora, a gente, às vezes, se depara com o desafio de uma marca, de um projeto, de uma campanha, e a gente fala, puxa, isso aqui tem a cara do fulano da criação. Isso aqui, esse cara vai conseguir resolver de um jeito brilhante. Vocês enxergam do mesmo jeito para o planejamento? Quando vocês veem algum briefing, você fala, puxa, isso aqui tem a cara de ser um trabalho para ser desenvolvido por esse tipo de planejador ou pelo fulano, ou pelo Beltrano. Isso acontece? Eu acho que super, assim, é que na criação, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei, na Widen, é assim, os planejamentos são mais fixos em determinadas contas e as pessoas de criação são mais mutáveis. Então, já se estabeleceu quem tem mais a cara, que planejamento tem mais a cara do que e esses planejamentos já estão com os seus respectivos clientes. Não sei como é lá com vocês, mas... Acho que ler essa pluralidade é essencial. Acho que a gente tenta ver muito sobre o perfil da pessoa. A gente tem uma coisa também que é, cada vez, acho que a gente precisa ter uma profundidade maior nos assuntos que a gente está falando. Acho que a gente tem todo um... A gente está caminhando para um lugar onde as marcas cada vez tem uma complexidade de se comunicar, de conectar com as pessoas. As pessoas estão olhando para tudo, estão olhando não só para o que você está falando, mas é o que a marca está fazendo por trás. E acho que, às vezes, não é duas semanas de um planejamento sozinho que vai conseguir ter tudo. Então, a gente tenta ter olhares de trazer pessoas de fora, trazer, sei lá, estar fazendo um projeto com mães ou para mães, trazer mães para conversarem ou trazer um pouco de outros expertes de outras áreas que possam ajudar a trazer muito mais embasamento para o... Porque uma pessoa sozinha é meio ficar superficial, assim, digamos. A gente não é dentro do computador ali olhando à distância. Acho que é muito mais quando você olha no olho e fala com uma pessoa que tem um pouco mais de essa experiência, acho que ajuda, assim. Então, não é... Acho que achando quem tem a mais conexão com aquele trabalho, com aquele ponto de vista, com aquele tom de voz, enfim, acho que sempre ajuda mais do que ter uma pessoa fixa, né? Legal. Saindo um pouco da trilha de processo de trabalho e falando um pouco mais sobre o resultado final, sobre o trabalho final, vocês têm um olhar crítico desenvolvido para olhar uma peça na rua, independente dessa que vocês fizeram, e tentar entender o que está por trás daquele processo. Nessa hora, esse olhar de vocês consegue identificar o que é uma peça que está na rua que teve uma boa estratégia por trás ou o que é uma peça que provavelmente o planejamento deu errado e o que sobrou foi só, aquela ideia ali. Como é que o olhar crítico de vocês olha o que está na rua e enxerga o que tem de planejamento ali atrás do que você está olhando? Ah, acho que é visível. Eu acho que é... Ah, acho que para a gente, você bate o olho, você já sabe, assim, você liga a TV, você vê o nosso canal, você fala, cara, consegui ver o keynote dessa apresentação, como é que foi. Acho que é muito persistente. E acho que tem umas ideias que são tão malucas, assim, que você fala assim, puta, se o cliente não comprou o planejamento disso, você vê que, tipo, já compraram no planejamento, só permitiram que a execução fosse tão doida porque o planejamento estava muito sólido e muito... Já tinha entregado tudo, assim, sabe? Então, estou tentando pensar num exemplo aqui, não consigo pensar, mas, tipo, já rolou, assim, de ver, caralho, cara, não é possível que os caras só aprovaram porque... O Aiden, campanhas de Out Spice da vida. Exatamente. Uma loucura, assim, você bate o olho, assim, você olha, assim, muito o olhar do diretor até que fez, né, do, tipo, a direção daquilo e tal, mas dá para ver que tem uma bagagem por trás enorme ali, tem todo um racional gigante por trás, assim, então não fica loucura pela loucura, você sabe que tem uma história por trás, dá para... É perceptível, assim, acho que é difícil de enganar no final, acho que é muito... fica muito claro. Dos trabalhos que vocês desenvolveram, olhando para trás, vocês conseguem enxergar algum que vocês falam, puxa, aqui, foi um trabalho que o planejamento fez toda a diferença? Com certeza foram os que ganharam mais prêmios, né, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas, não, agora é recente que eu tenha feito, mas eu sei que... ela falou que não é. Mas eu sei de um trabalho da Oiden recente, que é o Drink Right, Fuck Right, né, que, tipo, se você beber direitinho, você faz direitinho, que o planejamento foi crucial, assim, uma ideia que, ouvi, né, que parece que, inclusive, nasceu no planejamento, a criação só ajudou a dar um tapa ali, né, ajustar a forma, mas é um insight total de planejamento. Então, pô, uma puta campanha vitoriosa, incrível, não é minha, mas, é, inveja, assim, quem está envolvido nessa campanha. acho que tem um outro ângulo, assim, mas a gente já teve casos de chegar ao cliente, que eu queria fazer uma campanha, não sei se eu posso falar qual que é o produto, mas eu vou tentar falar meio abstrato, mas, é, era fazer um produto, era uma série, se eu posso falar. Uma série. E tinha um serviço de streaming. Certo. Entendi. Que a logo é vermelha. E começa com N. E aí, enfim, tinha que fazer um lançamento daquilo, e era um tema meio polêmico, era um tema meio delicado, assim, e, cara, a gente sentiu para ver, criativamente, já, puta, vamos fazer isso, super ansioso, né, para fazer alguma coisa. Aí, a Luísa, o time, olhou e falou assim, cara, vamos conversar com pessoas relacionadas a esse tema, um tema delicado, e conversando, olhou e falou assim, cara, não vamos fazer nada, não é, não é para fazer nada, porque é um tema tão delicado, não é o tom da marca, não faz sentido cutucar nisso, não sei o que lá, deixa o produto falar por si só. A gente, como, tem que ter uma posição muito humilde como agência, como parceiro de uma marca, e ter uma postura de, tipo, vamos ser maduros e olhar, e a gente tem que tirar o pé para trás e não vai, não precisa ter campanha isso. E é um outro extremo, assim, do tipo, é um momento que não teve criação, literalmente, é um job que foi resolvido sem criação. Então, acho que é um pouco oposto, assim, do tipo, uma campanha que teve tanto planejamento que não precisou da criação. Legal. Isso, acho que tem a ver um pouco com o que a gente estava falando lá no começo da nossa conversa e a Mari não teve oportunidade de falar, que a gente estava exercitando se existe diferença entre o insight estratégico e o insight criativo, se o que o planejamento entregou já é a criação e faltou um negócio antes, ou se eles entregaram algo que depois, na criação, a gente consegue fazer, enfim, a gente estava tentando desembolar um pouco essa história do que é o direcionamento, do que é o insight, do que é a ideia, se é que a gente precisa ficar separando essas coisas todas. Eles deram a visão deles, depois eu te conto, e a gente queria ouvir um pouco a sua visão. Eu nem sabia que tinha tantos tipos de insight aí, porque era insight, ou insight. E eu achei que é isso, quando a ideia é poderosa e ela está aí, talvez, na minha concepção, a diferença é entre o insight e a forma, as letrinhas, entre o insight, a intresidência do insight e o conceito, tem um trabalho criativo aí. Mas não acho que tem um insight estratégico, um insight de criação, um insight... Para mim é tudo... E tem planejamento ruim? Você pega, olha e fala, cara, não tem nada aqui, faz de novo, fecha sem salvar? Tem. Está caralho. O que falta nesse planejamento? Até no sentido de um recado para nós, planejadores, pensando, cara, não me traz um planejamento sem pensar nessas coisas aqui. Tem uma coisa que eu achei muito interessante quando eu cheguei na Wyden, que eles chamam de what ifs, nem sei se podia falar, mas, enfim. É um exercício que o planejamento tem que fazer quando o job começa pelo planejamento, quando não está todo mundo junto na sala, que é ver se aquele insight que ele chegou, quais são os what ifs, o que eles renderiam, possíveis ideias criativas mesmo, ideias criativas ruins, assim, que eu acho um bom... Ruins. É. Que planeja, né? Não, assim, gente, não é pedir muito esforço, assim, tipo, as primeiras ideias aí dá, mas, porque, às vezes, se não dá nem uma primeira ideia é porque está muito vazio mesmo, não é um insight, né? Um insight, o mínimo que ele deveria dar são primeiras ideias ou ideias ruins, assim. eu acho que esse exercício é um bom exercício a ser feito para ver se um insight funciona ou se ele é realmente, se ele é de fato um insight. O que eu chamo de planejamento ruim é isso, assim, quando você vê uma big idea, quando o planejamento termina com uma big idea ali que não é, não é nem uma idea, não é nada, assim. Então, sei lá, o que eu consigo pensar é isso, tipo, tentem exercitar, tentem se colocar. Acho que é um pouco isso, às vezes, que falta, quando eu falo de processo colaborativo, acho que tem a ver com isso, assim, de você se colocar no lugar do outro, né? Então, tipo, tá, eu sou planejamento, eu estou entregando isso para um criativo, tipo, de onde ele vai, sabe? De onde ele começa, assim. E a mesma coisa, eu acho que, para um criativo também, quando volta lá para a casinha ou porque não tem um insight ainda ou porque quer ter um outro insight, quer começar um insight do zero, tipo, se eu fosse um planejamento, o que que, por onde eu começaria a pensar, assim, sabe? Então, E eu acho que aqui tem uma questão de mais importante do que entregar um direcionamento redondinho é pensar se esse direcionamento, esse insight, seja lá o nome que a gente quiser dar, ele tem quilometragem para desenvolver essa campanha. É interessante. Uma pergunta que chegou aqui, talvez poderia ser classificada como polêmica, é que a gente tem ouvido falar muito no nosso mercado sobre dados. Dados, dados, dados. Estamos vivendo na era dos dados, o futuro é dados, você pega qualquer jornal do trade, cinco matérias de dados, todas as agências dizem que tem todos os dados possíveis do mundo, enfim, esse é um assunto que é bastante recorrente e, num primeiro olhar, pode ser um assunto distante do universo da criação, distante do universo e de se pensar dentro de um lado emocional, dentro de um processo que tem, ali um elemento que vem quase que de uma arte, enfim, como que vocês estão lidando com esse processo de transformação no nosso mercado e qual é o valor que vocês acham que o dados tem que ter? Eu acho que até um pouco da outra pergunta com essa, assim, eu acho que um planejamento, pelo menos falando de comunicação, assim, é um planejamento bom, assim, um briefing bom, é quando ele vem muito simples, quase uma frase, com uma verdade nova, assim, você tem que encarar como o mundo é uma roda de conversa, ali, tem x pessoas conversando sobre um assunto, você quer entrar nessa conversa, você quer entrar, tem que chegar com uma novidade, assim, você chegar conversando, concordando com o que todo mundo já está falando, ninguém vai prestar atenção, quando você vem com um ponto de vista novo, para mim, aí é um bom briefing, é uma boa mensagem que a marca quer colocar, pelo menos quando a gente está falando de planejamento de campanha. E eu acho que os dados, de uns tempos para cá, desde que começou toda essa conversa, eu acho que a gente começou a olhar, dar um nome para uma coisa que talvez já até se fazia com menos ferramentas, mas que começam a trazer alguns pontos de vista, alguns números que já podem se traduzir em alguma outra verdade. Então, quando você, sei lá, quando a gente fez, dei um exemplo de Dove, quando a gente fez, o insight era, 96% das mulheres não se acham bonitas. E, putz, ninguém estava falando de dados ali ainda, ninguém tinha que fazer BI, data, mas já era um trabalho desse, de olhar um pouco o mundo e achar uma verdade que a gente falava, esse era o briefing, esse era o planejamento. Então, no final, assim, acho que quando você chega com um mundo de informações, um mundo de tentações de querer falar que uma marca ou cliente quer colocar tudo aquilo, e como o planejamento tentar enxugar isso em simplificar de uma forma, traduzir de uma forma muito simples para qualquer pessoa entender, acho que aí é a beleza de um bom direcionamento, uma boa estratégia, um bom planejamento. E aí acho que isso só facilita o trabalho, por pensar assim, dados versus arte ou uma parte mais criativa. No final, ele só dá um direcionamento para ser muito mais solto a parte artística, ela já está com um norte tão claro que é muito mais simples para quem for executar em cima daquilo, é muito mais assertivo. Então, para mim, ele é muito casado, e só vem para ajudar. Acho que também tem que ter um saber usar isso, usar como moderação. Então, acho que os números também podem bloquear a criatividade. Acho que o número, quando vem como um insight, como vem como um direcionamento, são legais os dados para isso. Eu acho que eles começam a pecar quando eles começam a colocar muitas caixinhas, começa a virar um novo checklist que já vem com um briefing com muitos números, muito quadrados, e acho que aí já começa a sufocar para criar algo muito mais difícil que acaba sendo. Idem. Porque é isso, quando os dados vêm, se são dados nesse sentido, para ajudar você a entender o mundo e para ajudar a descomplicar, eu acho que são ótimos. Mas, quando eles vêm como amarras, tipo, então, você precisa fazer de tal jeito. e sei lá, você está falando de dados acho que mais para insight, mas eu estou pensando nos dados de mídia já. Tipo, os primeiros segundos e a retenção e de não sei o que lá. Também, são outros dados que estão na nossa vida e que várias vezes eles chegam de um jeito limitantes e que, no fundo, só te ajudam a repetir fórmulas. Acho que os dados, quando eles vêm como os dados são esses e funcionam, porque, veja só, tais campanhas usaram e funcionaram, não é por... Entendeu? A gente vai ali ficar repetindo fórmulas de campanhas que já foram vitoriosas, mas a décima campanha que repete a mesma fórmula já não é tão vitoriosa quanto a primeira. Ela é uma campanha que está na rabeira e que está cansada já. Bacana. Como você lida com os dados, Luísa? Cara, eu trabalhei com pesquisa há muito tempo, então acho que dados, eles... Acho que a propaganda começou a trazer dados de um jeito muito... Quando pesquisa, eu olhava para dados há muito tempo. E eu acho que tem muita apresentação que às vezes a gente vê que é, putz, 97% das pessoas fazem isso, 70% das pessoas fazem isso. Quando não tem um por isso, dá para se fazer algo? Cara, pega aqueles lá e joga no lixo, entendeu? Porque eu não vou lembrar desse número, é só para convencer cliente, eu não consigo chegar em site nenhum. Então, eu acho que o dado é muito valioso quando alguém consegue chegar em alguma conclusão, porque se não chegar em alguma conclusão, acho que não vale nem trazer. Perfeito. Só fazer um parênteses aqui, lembrar que quem está mandando as perguntas no slide, uma outra funcionalidade que a gente tem aqui é que você pode votar nas perguntas dos outros e aí a gente vai priorizar as perguntas mais votadas. Isso é democracia, isso é colaboração, isso é real time. E a gente faz isso não só com quem está aqui, mas com quem também está assistindo a transmissão ao vivo. Olha só. Ah, e além disso, olha a encrenca. A gente está fazendo isso aqui ao vivo. Isso é um dado. Isso é um dado. A gente está fazendo isso ao vivo, a gente tem uma plateia, a gente tem uma transmissão no YouTube e também no Facebook e fora isso, ainda existe uma ideia de transformar esse papo num podcast. Então, isso sim é multiplataforma e o resto é só conversa. Acho que seria interessante a gente ir voltando na questão dos exemplos, das histórias, dos projetos. Seria muito legal a gente aproveitar o momento que a gente está aqui com vocês e ouvir histórias de cases que vocês desenvolveram. Obviamente, a gente está super interessado de entender um pouco como que foi a dinâmica de planejamento dentro desse projeto, mas também aproveitar o momento para ouvir os bastidores de projetos icônicos que vocês trabalharam na carreira de vocês. Quer começar? Não, pode começar. Passo, repasso. Você falou, por exemplo, do Dove Sketches. Acho que a gente poderia explorar um pouco como foi esse projeto, como foi o processo de criação dele, o envolvimento do planejamento. Enfim, qual é a historinha que você conta desse projeto por aí? A criação fez tudo sozinho. Acho que é um exemplo de como a gente tem que descomplicar as coisas. Quando a gente fala, de novo, quando a gente fala a língua que as pessoas, o que o mundo fala e não o mundo corporativo fala, acho que o resultado fica impresso ali. Acho que é isso. O briefing era tão simples quanto isso, quando a gente conversou com o cliente, quando virou um planejamento e passou pelo pedido. O briefing era tão simples quanto isso. Era uma frase, 96% das mulheres não se sentem bonitas, ajudem os outros 4% a se sentirem. E é um direcionamento tão claro que tem um trilhão de jeitos de executar isso, mas você tem um norte muito claro. Então, como criação, naquele momento, era muito mais testar várias execuções dentro desse norte até pegar a primeira que a gente mais gostasse depois de certo tempo exercitando, chegar em algo que a gente gostasse muito e põe o pé no acelerador naquilo. Então, muito mais do que vamos testar um ângulo aqui. Aí, depois de um tempo, a gente agora tem uma outra rota, a rota 2, que todo mundo gosta muito. Aí tem a rota 4, que talvez o cliente não goste, mas a gente... Aí tem a rota 5. Putz, aí isso é uma perda de tempo, de eficiência, de todo um retrabalho que não faz sentido. E, quando a gente tinha um direcionalmente tão claro, acho que facilitou muito para a gente conseguir ter execuções mais icônicas e mais férteis. E, durante todo o processo, a gente também tinha uma coisa muito pouco burocrática, do tipo, ah, criamos agora, vamos validar com o planejamento, vamos validar com a atendida. Era um processo muito de sentar, ó, a ideia é essa, o que vocês acham? Ah, não, putz, isso aqui, ajusta aqui, vamos conversar aqui. E foi nessa troca que acho que isso vai se lapidando, assim. E nem para depois, quando você entra em produção, acho que tinham várias coisas que a gente não tinha como planejar, né? Falando de planejamento, a gente foi sentar com o cliente para falar com o Fernando Machado sobre a ideia, ah, e como é que, quais as garantias, né? Vai dar certo? Cara, não sei, não dá para ter certeza, está fazendo algo novo. E dessa novidade que, se der certo, vai ser o grande brilho do trabalho, né? Então, acho que tem um quê de planejar ao máximo, de tomar riscos, mas, assim, planejar o que você consegue e deixar algumas coisas que vão ser ao acaso, né? E desse acaso que podem surgir coisas muito legais. Então, assim, acho que é tomar riscos controlados, sentar com o time, mas deixar aqui muito vá fluindo também. de bastidor que eu passei recentemente foi essa jornada que a gente ainda está vivendo de Copa do Mundo Feminina com o Nike, né? Era um pedido grande, a Nike patrocina algumas atletas da seleção, enfim, foram caindo algumas no meio do caminho, mas tem três que estão na seleção, no time principal. e a gente tinha que falar sobre todas essas atletas e entender o que unificava a história de todas essas atletas. Então, o planejamento fez um puta trabalho, uma puta pesquisa para entender a história de cada uma delas e a gente foi percebendo nesse trabalho junto com o planejamento que o que unificava a história de todas as atletas da Nike, mas também de todas as mulheres que estão no esporte, que jogam futebol e tal, é a história das barreiras. Então, todas as mulheres passaram por alguma barreira, ou porque queriam um bolo e ganhavam boneca, ou porque, quando nasceu, era a menina e o pai estava esperando que nascesse um menino, ou porque o primeiro jogo de futebol profissional que foi ver na vida foi o próprio jogo, o primeiro jogo profissional feminino que foi ver na vida foi o próprio jogo. Então, a gente foi detectando essas barreiras junto com o planejamento e a gente fez a jornada de cada uma das atletas em cima dessas barreiras. A gente contou algumas histórias de maneira um pouco menor, então, teve a história da Adriana que a gente contou sobre a história do jogo profissional, a da Andressinha que nasceu menina quando o pai estava esperando um menino, e a história da Andressa Alves, que era a grande barreira que a gente percebeu, e depois a gente viu que várias meninas boleiras compartilham a mesma história, que era dela ganhar boneca quando o que ela pedia era para ganhar bola. Então, é um trabalho que não poderia ter existido sem essa pesquisa vasta que o planejamento fez, e sem conseguir olhar para todas as histórias e encontrar esse elemento comum aí. Então, foi super importante. Legal. Tem uma pergunta aqui no slide interessante sobre, em cima da ideia de trabalhar de uma maneira colaborativa, tendo criação e planejamento trabalhando juntos, como que é trazer outras áreas também para esse processo colaborativo. Esse é um trabalho dessa dupla ou existe espaço para a gente trazer, por exemplo, um mídia na mesma dinâmica que vocês estavam contando? A gente começa o trabalho já com esse cara sentado na mesa com a gente e a gente vai fazendo encontros em que ele vai ajudando a gente a moldar. No fim do dia, estou perguntando se vocês preferem planejamento ou mídia junto com vocês trabalhando. não que vocês precisem dar a resposta de planejamento, pode falar mídia, não tem problema, tem só 50 planners aqui, eu acho que, enfim, cada um assume o risco que quiser. Alguém já foi mídia? Vai que tem o mídia. Mas, brincadeiras à parte, existe também a necessidade de ter outros profissionais, por exemplo, um mídia nessa história ou a ideia da colaboração é entre esta dupla, especificamente, planejamento e criação? Eu acho que tem ideias que surgem de uma oportunidade de mídia também, e tem mídias que fazem boas provocações. Esse insight que vocês chegaram, essa ideia que vocês chegaram é legal, mas, sei lá, pensando no... Teve uma história que morreu no meio do caminho lá, mas uma das atletas era a única menina a jogar em Araraquara. Ela era de Araraquara e ela foi a primeira menina a ser federada na cidade. Alguma história nesse sentido e a gente tinha uma ideia para ela. E aí a mídia falou, cara, essa ideia que vocês têm é super poderosa em qualquer outdoor, mas imagina colocar isso em um outdoor na entrada de Araraquara. Então, está aí um insight de mídia que é interessante. Então, eu acho que é isso. Se todo mundo tiver o olhar para o insight e entender o que eu posso fazer para potencializar aquilo que está colocado, qualquer um é bem-vindo, cara. Mídia, planejamento, atendimento, a tia da copa, entendeu? Qualquer... É isso, assim, o protagonismo não é nosso, é da coisa. Agora, eu acho que também tem um pouco a ver com a afinidade que você tinha dito. Então, se tem uma mídia que é super afim e próximo e gosta de sentar junto e trocar ideia, ótimo. Senão, entra depois. Em geral, planejamentos de criação, pessoas de criação têm mais afinidade, sei lá porquê, mas... Eu acho que, principalmente por um momento que é muito embrionário o projeto, a campanha, a ideia, acho que essa dupla ainda ajuda a ter uma coesão melhor. Acho que, pelo menos lá, a gente não tem mídia na agência. Enfim, N motivos, a gente pode abrir um novo grupo de mídia. depois a gente vai falar. Mas é... Mas não tem mídia porque vocês chamam de outra coisa ou não tem mídia porque vocês não compram mídia? Não compramos mídia. Ok. Mas acho que, num momento tão embrionário, acho que é difícil quando começa a ter muitos... E não há nada contra os departamentos, mas mais um número de pessoas envolvidas. Quando a gente tem um volume muito grande de gente, a gente começa a falar que vira tudo baunilha, tudo vira o sabor que todo mundo gosta e você tem poucos momentos de extremo, de ir para uma decisão mais arriscada que nem todo mundo concordaria, mas por ter um time um pouco mais enxuto, acho que ajuda. Então, acho que... Óbvio, tem um pouco disso que você falou, de perfil. Tem pessoas, depende do departamento, que tem um pouco mais de vontade ou uma colaboração um pouco acima, mas acho que, nesse momento, ajuda muito a ser um par ali com esses dois departamentos casados. Óbvio, atendimento sempre tem um olhar muito legal de trazer um pouco o olhar do cliente, o olhar do negócio do cliente, mas acho que, num momento tão embrionário, assim, é legal ter essa troca. Acho que acaba sendo uma troca mais intensa entre criação e estratégia e depois, meio que juntos, a gente senta com atendimento. Acho que é um... Resumindo, a gente não tenta não fazer um mega comitê de todo mundo, de todos os apartamentos, o tempo todo, num momento que é tão cru ainda. tudo. Legal. Conectando com uma outra pergunta que surgiu interessante, a gente tem cada vez mais utilizado o recurso de colocar influenciadores dentro de uma solução criativa, dentro de uma campanha. E, talvez, uma das grandes discussões que a gente tem hoje dentro das agências é quem que cuida dos influenciadores. Isso é um trabalho do mídia? Isso é um trabalho de conteúdo? Isso é um trabalho do planejador? Isso é um trabalho do criativo? Como que vocês olham essa ideia? Qual é o papel que vocês acreditam que a criação deveria ter dentro do assunto de definição de influenciadores? Até porque, eu entendo que a gente tem diferentes níveis de envolvimento de influenciador dentro de uma campanha. Às vezes, eles estão no centro criativo da história, às vezes, eles são só um recurso de distribuição da mensagem que a gente está desenvolvendo. Mas, eu acho que, pensando nesse todo, pensando nesse olhar de abraçar a possibilidade de utilizar influenciadores, como que vocês estão colocando isso no dia a dia da criação? Eu acho que, falando pelo menos do meu lado, acho que a gente tenta não colocar em traves antes de nada. A gente não precisa colocar desde o início um influencer, porque não necessariamente a gente vai usar. Acho que tem um papel muito importante. Acho que é muito legal o que se abriu com esse mundo depois que... Você tem vários canais de mídias, para pensar. Antigamente, você tinha X emissoras, X revistas. Hoje, a gente tem infinitas meios de conectar com as pessoas, que é muito legal e acho que a gente consegue fazer uma história muito mais coesa quando você usa isso de uma forma bem feita. Eu acho que só é ruim quando isso é usado de uma forma padrão, uma forma preguiçosa, digamos assim. Agora, a gente vai falar com dez influencers, soma aqui o número de seguidores que eles têm. Então, é isso aí. Acho que ele precisa ter um... Por quê? Como você falou, ou faz parte da ideia criativa ou faz parte da ideia de distribuição. Claramente, a gente precisa de uma influencer mulher para fazer essa ideia. Então, faz sentido. Quando vira número e vira uma tabela, a gente prefere nem... meio que ignorar, porque acho que no final vira número. É o que você falou, vira um padrão. Mais uma campanha fazendo isso, acho que se a gente trabalha com inovação, a gente não pode pegar um framework que já está pronto ali e ficar replicando. É, acho até que a gente... Necessariamente, talvez no nosso caso, o influencer, ele vem da criação porque ele só existe se a gente tiver uma ideia com ele. Então, assim, não é... Tem esse influenciador, vamos pensar numa ideia. A ideia vem antes e talvez a gente vá pensar na pessoa perfeita para isso. Mas a gente... A gente nunca, e acho que se Deus quiser, nunca vai, pensar antes no influenciador e depois na ideia. Então, precisa da criação porque o influenciador só existe se a ideia tiver muito a ver com... Enfim, se a ideia precisar dele. Então, é difícil. É nem nosso papel, é o papel da criação acordar e falar que, cara, tive a melhor ideia do mundo com esse cara. E esse cara pode virar influencer, esse cara pode ser só uma pessoa normal de cast. Já aconteceu assim, caso de... Ah, a gente quer fazer uma ideia com a pessoa X, aí você vai falar, o cachê é muito grande, a pessoa tem um contrato com o concorrente, sei lá. Ah, então, quem que dá para pôr no lugar? Ninguém, cara. A ideia era para essa pessoa. Vamos pensar em outra ideia, outra execução com outra pessoa. mas, quando a gente trata como só um número de followers e só mais uma celebridade, acho que a gente está jogando uma oportunidade no lixo. É, e aí eu acho que... Eu achei bom você dizer que acho que funciona como um canal de mídia mesmo. Então, tipo, tá, essa pessoa fala com que tipo de gente, com que tipo... Aí eu acho que o olhar é esse, sabe? Quando ou o influenciador ele nasce na criação como peça fundamental daquela campanha, ou se ele não é fundamental naquela campanha, se ele vai servir só para espalhar uma mensagem, para promover uma mensagem, aí eu acho que... Aí é papel da mídia mesmo. Aí é o olhar para ele como se ele fosse um canal mesmo. Legal. Já para a gente ir afunilando para o fechamento do nosso bate-papo, primeiro eu queria fazer a pergunta mais votada aqui do slide para vocês, que é... Vocês acreditam que a estrutura de agências tradicionais barra esse espírito colaborativo para a execução de trabalhos com mais consistência? Talvez vocês vão falar que não estão em agências tradicionais, mas para os colegas que trabalham em agências tradicionais. Já estivemos, não é mesmo? E era, não é? Eu acho mais difícil. Eu acho... Porque é isso que eu estava dizendo. É mais departamentalizado. Enfim, às vezes cada departamento tem interesses que não são convergentes, são interesses difusos. É uma estrutura grande e é uma estrutura engessada e, portanto, vai ser desse jeito engessado e difícil. Não. Também dá para furar um pouco o bloqueio e já aconteceu. Mas é mais árdua a tarefa, eu acho. Eu acho que é isso. A estrutura não ajuda esse processo mais colaborativo e solto. mas eu acho que sempre estando nessas estruturas, você tem que saber como hackear aquilo, saber quem é aquela pessoa que vai... Quem é aquele grupo pequeno que você vai se juntar e vai fazer tudo acontecer. No final, acho que tratar como departamentos e são grandes, né? Geralmente, assim, você vê que tem estruturas bem grandes, bem mais engessadas, digamos. Tem jeitos de hackear, assim. Acho que é só... É muito achar as pessoas certas que você tem que se conectar, né? Eu vim da Thompson, né? É uma agência enorme, estrutura super grande, mas eu tinha lá, para alguns trabalhos, enfim, para a Montina, por exemplo, que é um trabalho que eu gostei de fazer lá, eu tinha a minha galera, sabe? Então, também você acessa fácil e tal. E é isso. É um pouco de hackear. Não achar que... Ah, já que a gente está em uma agência tradicional, não tem como a gente fazer isso e usar isso como uma desculpa, né? E construir essas relações, mesmo que informalmente, dentro da agência, né? Luísa, você já trabalhou em alguma agência tradicional? Eu nunca nem tinha trabalhado em agência antes. Nem a de ser. Qual é o nome do seu cargo essa semana lá na... Porque muda toda semana, né? Hoje. 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 Até meia-noite. Estratégia e Business Innovation. Legal. Eu queria fazer as três últimas perguntas para vocês. A primeira delas é o seguinte. Essa não serve para a Luísa. Se vocês amanhã acordassem como planners e vocês tivessem que ir para a QQA e para a Wyden trabalhando como planners, onde vocês acham que vocês teriam mais dificuldades? Vocês falam, putz, agora... Ih, agora não dá. Lidar com a criação. Ah, eu acho que é assim, acho que é um... Não sei, acho que tem um perfil aqui. Acho que eu gosto de estar muito envolvido até o final das coisas. Acho que tem um formato que não é sempre todo projeto, mas tende a acontecer, que é quando a estratégia... Tem um momento que acaba desligando um pouco do projeto, assim. Acho que não está no... Todos os dias vai estar envolvido, vai ver e tal, mas é diferente de estar na filmagem, de estar na edição e tal. Acho que é uma coisa que eu... Acho que deram um frio na minha barriga, assim. Falar, puta, será que vai dar certo? E acho que tem que ter uma frieza ali de quem está na estratégia que chega uma hora que tem um fade-out, assim, do contato diário ou muito próximo para dar uma desconectada e voltar depois. Acho que isso me daria um grande frio na barriga, na verdade. Legal. Eu não sei. Eu já flertei com a ideia de ser planejamento algumas vezes, assim. Às vezes eu canso. Falar, que saco, eu tenho que ficar criando. Sei lá, acho que vou ser planejamento. Planejamento é mais fácil, né? Não é mais fácil, mas eu acho que... Só fazer keynote, está tudo certo. É, não sei. Não sei. Eu acho interessante, assim, sabe? Até às vezes eu acho bom quando não vem uma coisa muito fechada do planejamento que eu tenho que ser um pouco planejamento. Eu gosto de fazer esse papel. Não sei. Não sei. Não sei. Uma outra pergunta que eu acho que não tem tanto a ver com o nosso tema, mas mais para aproveitar a oportunidade de ouvir vocês. a gente está em um momento do nosso mercado em que tem uma questão... Várias coisas mudaram, várias coisas se transformaram, mas tem uma questão se transformando também que talvez as pessoas não tenham tanto orgulho, assim, de trabalhar em uma agência quanto já tiveram um dia. Antigamente a gente falava ah, trabalho em agência, incrível e tal. Hoje, às vezes, a gente fala ah, trabalho em uma agência. E aí, enfim... E a gente tem várias pessoas saindo de agências, indo trabalhar em outros lugares. Enfim, é uma transformação que a gente está vivendo. Pensando um pouco na nossa geração, no que a gente está construindo hoje no mercado, o que vocês acreditam que seria o legado mais interessante que a gente deveria deixar de herança para o pessoal que vai vir depois de nós dentro do universo da publicidade, da propaganda e dentro de toda essa transformação que a gente está vivendo? Eu não sei. Eu acho que são tempos difíceis para a propaganda nesse sentido. as pessoas estão questionando muito, mas, ao mesmo tempo, acho que são tempos muito bons. Porque acho que os clientes estão super abertos para a gente conseguir colocar propósitos que a gente, pessoa física, acredita dentro das marcas. E fazer esses propósitos serem amplificados com a grana de veiculação que essas marcas têm. Então, enfim, é um pouco que eu acredito. Talvez seja mentirinha que eu me conte para continuar sendo publicitária. mas acho que a gente tem esse espaço, a gente está vivendo esse momento e que, talvez, quando me pego nessas crises de propósito mesmo, puta, eu acho que vou usar essa estrutura aqui, vou usar esse sistema para conseguir fazer alguma coisa. Sabe? Enfim. Acho que, até quando penso assim, quando eu escolhi a carreira, quando eu escolhi fazer faculdade, acho que eu sempre quis trabalhar com algo relacionado à criação, à criatividade. Acho que, pelo mercado brasileiro, pelo formato que era e que ainda é, acho que a agência sempre foi um caminho mais rápido e que você conseguia construir uma carreira. Mas acho que, se a gente, como essa geração que está vivendo essa turbulência do mercado e até de como se consome publicidade em geral, acho que, se a gente voltasse a chavinha para as agências, os estúdios criativos, sei lá como é que a gente vai se chamando, abrir-se o leque para a gente, no final a gente gosta de criar coisas e pode ser um filme de 30 segundos, pode ser um clipe, pode ser um filme, uma série, pode ser um aplicativo e eu acho que, quando a gente tem esse olhar para fazer coisas que vão além da publicidade, é muito legal, acho que muita gente sai de publicidade para fazer uma coisa que algumas agências já estão fazendo. Você olha até lá fora, você olha até os prêmios, o EBS, o GNA e o que for, você começa a ver categorias que, assim, caraca, tem agências fazendo isso, dá para fazer isso? Às vezes, conversando com clientes ou dentro da IKQA, você vai ver, a gente está abrindo um leque, assim, eu acho que se a gente puder acelerar esse processo de trabalhar com criatividade, seja independente do formato para uma marca ou, às vezes, não é uma marca. A gente tem feito cases lá recentemente com cantores, com festival de música, enfim, acho que tem um leque se abrindo que é muito legal. E me coloco assim, quando eu tinha lá 18 anos, 17 anos, escolhendo que faculdade ia prestar, meu coração fala assim, quero trabalhar com criatividade. Tá, publicidade é um caminho, vou nele porque é mais seguro, sei lá por quê. Mas essa essência de querer criar coisas, acho que está em todo mundo, seja você está em uma agência, já saiu de agência, desistiu, o que for, eu acho que a gente teria que, como geração que está ali, lutar por isso, para abrir mais esse leque e não ficar funilado onde a gente ficou muito tempo, bebendo da mesma fonte, se alimentando do próprio trabalho, do trabalho do vizinho, em vez de olhar um pouco mais amplo para a criatividade, em geral. Mas é que acho que isso também passa por repensar os modelos de agência, as estruturas, essas estruturas gigantes, acho que não permitem essa liberdade de criar coisas para além do leque normal e padrão do que é publicidade tradicional. Então, acho que as discussões não estão separadas também. Então, o que a gente quer fazer das nossas vidas, mas o que a gente quer fazer também como mercado e o que a gente está oferecendo como agência e o que é uma agência. Acho que tem tudo a ver. Legal. Luísa, você arrisca... Eu nunca quis ser publicitária e também nunca imaginei que fosse acabar sendo. Então, não sei muito... Que merda, não é? Estou desistindo. Eu moro na terapia. Não, mas... E, realmente, a exceção foi aberta para a KQA, porque acho que a KQA está construindo esse legado, que, para mim, acho que o principal legado que talvez a gente vá conseguir deixar como publicitário é entender que as agências e os publicitários não são absolutos. então acho que esse movimento da gente estar conseguindo cair na real acho que, para mim, já é um grande legado que as publicitárias entenderem que essa bolha não é tão importante como a gente acha que é e não é tudo isso. Então, acho que só esse grande cair na real talvez já seja o grande legado para as próximas gerações conseguirem trabalhar do jeito não tradicional e conseguirem fazer o que hoje a gente tenta fazer ou o que hoje outras agências tentam fazer. Então, acho que só essa acordadinha já é uma boa deixada. Partindo para a nossa última pergunta o tema aqui o Bazan teve essa ideia de fazer um papo reto então é a hora de falar a verdade e aproveitar que vocês têm vários planners ouvindo vocês. A gente queria ouvir dentro desse contexto de papo reto fala aí na real sem ser chapa branca o que vocês acham que são três características de um bom planner? veja que é uma pergunta de planner porque são três características planner adora três vamos no chart aqui três? cada um fala um curiosidade simplificar no sentido de sem sem muita muito pirula acho que simplificar no sentido de limpar tudo que não é importante para a mensagem e deixar muito claro perfeito e acho que o poder de tradução consegui ter esse poder de tradução para todo mundo que está na sala legal eu menti porque o papo reto são três perguntas dentro da mesma pergunta tá? aí a segunda pergunta do papo reto é quais são as três características de um bom trabalho de planejamento? você fala putz isso aqui é um bom planejamento não existe bom trabalho de planejamento acho que tem que muito atrelado eu acho que um pouco até para onde o mundo está indo acho que o planejamento tem que estar muito atrelado ao negócio do cliente a gente fica muito descolado olhando só uma caixa de comunicação ou só uma caixa da campanha acho que o planejamento tem que estar muito atrelado ao que a empresa está fazendo como um todo ela está saudável financeiramente está com problemas de diversidade lá dentro a gente tem muito conectado a necessidades fundamentais da empresa que a gente está trabalhando acho que é um ponto importante que muitas vezes a gente esquece para mim é quando quando traz uma coisa muito óbvia e caralho por que eu não pensei nisso antes e aí consegui só pensar de novo no drink right fuck right caralho como é que nunca fizeram uma campanha de consumo consciente que falasse de sexo cara se você beber direito você transa direito é para isso que as pessoas é isso que importa beber e transar tipo caralho puta insight sabe então não sei para mim é isso quando eu olho um negócio é isso acho que para mim um bom trabalho de planejamento ele só consegue ser visto depois que a ideia já existe porque ele conseguiu traduzir numa ideia muito boa então para mim um bom trabalho ele necessariamente desemboca numa boa ideia porque a gente conseguiu trabalhar todos os dois lados sabe legal e aí a pergunta derradeira do papo reto é a seguinte que tem outras três dentro dela nunca vai sair daqui é o seguinte o que vocês diriam para os planners que seriam vícios do planejamento que vocês acham que a gente deveria abandonar tipo gente para de fazer isso pelo amor de Deus ah eu vou fazer não aceitem fazer retro nunca não faço retro e nunca façam retro porque quem faz retro na primeira vez aceita na segunda aceita na terceira e aí vira um modelo de vida não é mesmo acho que vocabulário acho que é essa questão de insights big ideas acho que cara quando a gente tira isso a gente trabalha de um jeito que qualquer ser humano trabalharia também não complique na verdade a resposta que ele deu é descomplica a gente vamos ali é o que importa perfeito muito bom podemos fechar chefe tudo certo então agradecer a presença de vocês três aqui vocês querem falar alguma coisa final falamos muito aqui alguma pergunta vocês querem devolver para o planejamento então a gente agradece a presença o que é muito irritante na criação quero saber está aqui nesse fórum vai lá Luísa responde essa pergunta aí o que é muito irritante na criação além do retro do pedido de retro o pedido de retro é o lunatismo quando a criação é lunática não tenho certeza vai dar ninguém vai entender não funciona mas na minha cabeça faz todo sentido tem certeza absoluta posso responder essa pergunta pode ser perfeito eu acho que uma coisa que talvez até apareceu aqui numa pergunta do Slado é quando a gente tem como feedback do trabalho que a gente entregou que ele não serve mas beleza ele pode não servir mas não serve por que porque a gente às vezes escuta ah esse planejamento não inspira tá beleza não inspira mas me conta mais por que ele não inspira o que você não entendeu qual que é a parte que não faz sentido enfim como que a gente pode melhorar isso juntos porque às vezes a gente fica nessa beira do abismo ali de receber um feedback de cara não serve tá mas eu também não consigo começar tudo de novo porque para mim faz sentido e a gente fica meio travado ali na história assim eu acho que é interessante bom é isso super obrigado por todo mundo que está aqui obrigado pelo grupo de planejamento obrigado por os colaboradores você quer falar os obrigados todos então a gente tem que vai me ajudando aí tem que agradecer o clube de criação a FBIS quem assistiu na live no facebook e também no youtube que mais que eu não agradeci ah todo mundo gente principalmente quem estava aqui com a gente e tem mais eventos semana que vem só entra lá no site do GP que o Bazan está pirado e está fazendo evento toda semana é isso obrigado gente obrigado obrigado tchau tchau tchau